Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, como vocês sabem, sempre tem um caçador de preços baixos aqui no canal. Eu estava pra fazer alguns aí, né, com vários itens e ainda vou fazer, os links estão aqui salvos aqui para mim fazer esse vídeo. Mas eu vou trazer um vídeo aqui bem rápido, porque, cara, já era pra mim ter trago, no caso, essas opções no mesmo vídeo que eu ia fazer. Mas eu não vou fazer esse vídeo agora, eu vou fazer esse vídeo rapidão aqui, só mostrando algumas opções de Xbox One. Por quê? Porque tinha vários bundles de Xbox One bem barato no Extra. Mas, mas, pelo preço estar bom, acabou, cara, a maioria, pelo menos aqui, tinha três bundles lá, acabou dois, só tem um. Ou seja, mano, se você tem interesse de comprar agora, tá querendo pegar agora mesmo, então já aproveita aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreva, deixa um like no vídeo, interessante pra você fazer isso, porque assim o YouTube entende que você tá curtindo meus vídeos e tem mais possibilidade de receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o mais barato que eu achei de Xbox One em sites, na internet. Aqui no Magazine Luiza, o mais barato aqui, razoável, perto aos mils, é esse daqui. 1.139,90 no Magazine Luiza, loja de confiável, oficial da Microsoft, você tem garantia da Microsoft, nota fiscal e tudo mais, com o bando do BF1. Então é o console, mas a manete e o BF1 por download. Aqui, eu tinha pesquisado aqui, só deixar aberto aqui, a Safari Games, que é uma loja que até já anunciei aqui no canal aqui da Cat, que é o seguinte, ela vende também, só que esse daqui é o Xbox One S, é importado, não é oficial do Brasil, é importado. Ela vende por 1.180 aqui, o de 500 GB com o Forza Horizon 3. O bando do BF1 é 1.300 reais, caso você tenha interesse também, manda uma mensagem pra ela, vou deixar na descrição aqui a Safari Games, manda uma mensagem pra ela, que ela cria um anúncio exclusivo pra você no Mercado Livre e você compra lá. Muitas pessoas aqui que eu conheço já comprou, chegou tudo direitinho, tudo dentro do prazo e tudo nos conforme. Aqui no Extra, é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Antes, tinha 3 bundles, que é o bundle do Gears of War, que é o console, o FET, o Xbox One FET, a manete, mais uma caneta, um chaveiro e uma carteira, se eu não me engano, isso daqui, e mais uma camisa e o Gears of War 4. 1.099, é o menor preço aí do Xbox One em lojas oficiais. É um kit Elite especial, mas também tinha o do Forza aqui, que tinha o Forza, o Hard Replay, mais alguma coisa aqui também aqui. Só que esse já acabou, e tinha também o do Quantum Break, mas o Alan Wake, mas também já acabou. Ou seja, o único que está restando até o momento é o Gears of War 4, é o kit especial do Gears of War 4. Eu tinha até aberto aqui alguns links aqui já, mas, infelizmente, os outros estão indisponíveis. O único que está pra comprar agora, no momento, é esse bundle aqui. Se você tem interesse, tá no preço até bacana, velho. Agora, se você queira esperar mais um pouco, na Black Friday, provavelmente você vai conseguir até um preço um pouquinho melhor, mas acho que não muito distante desse valor aqui. Aí isso vai da sua cabeça, se você quer comprar agora, tá com pressa, quer comprar agora, agora mesmo, então isso daqui também é uma boa opção, tá comprando na loja oficial, tem a garantia e tudo mais, então vale super a pena também. Se você já tem um pouco mais de paciência, espera mais um pouco aí, espera na Black Friday, pega o Xbox NS de uma vez, talvez, oficial aí numa promoção, ou o FET até mesmo, ele pode ficar lá, sei lá, uns 900 reais, ou algo assim, ou até mesmo próximo ao 1000, mas com algum bundle mais interessante, tipo, sei lá, duas manetes, tá ligado? Porque só uma manete pra você comprar é 200 reais. Então, se você encontrar um Xbox One, mesmo que seja o FET, por 1100, 1000 e alguma coisa, com duas manetes, cara, tá valendo muito a pena, até com mais jogos também. Então, eu vou deixar esses links na descrição aqui, isso vai da sua cabeça aí e da sua necessidade. Se você precisa pra agora, tá num preço bacana. Se você aguenta esperar, espera mais um pouco aí na Black Friday, e provavelmente você encontrará também preços bem atrativos, beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis. E breve aí, trazendo os caçadores de preços baixos com vários itens aí, relacionados aí, Xbox Live, manete, playshard, qualquer outras coisas também. Se você tem algum anúncio aí que seja barato e quer compartilhar pra gente colocar no vídeo também, coloca nos comentários aí que no próximo vídeo vai aparecer o seu anúncio que você colocou no comentário aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau.